Olá meu Deus, a gente foi, eu levei o Carlos para jogar bola, aí apareceu umas crianças e também jogou com a gente. Aí eu tava no gol, aí ficou um garoto e o Carlos, e outros dois garotos. Aí o garoto chamou o Carlos de ruim e ele ficou... Aí o Carlos parou de jogar. Olha ele, pô, isso é uma sacanagem. Só que eles tinham vindo da escolinha de futebol, né? E eles sabiam jogar bola. Aí o Carlos, pô. Eu falei, não, cara, relaxa. Aí a gente parou de jogar. Eu vou fazer pra ele não esquentar, mano. Ele, não, não. É, gente, eu vou ter que parar por aqui, porque eu nem sei mais o que fazer. Olha que legal. Não tem mais o que fazer. Tá legal, eles têm essa só templo, mas... Então, é certo? Caraca, chocolate? de baixo grandão o caráter pesado é um quilo mesmo que bizarro a malha E aí E aí e deixa eu embora Deus o caralho o caralho que desgraçado é um que eu não velho vamos olhar não o que é que eu tenho que dar save a loja eu vou fazer isso não é possível E aí E aí E aí E aí tem um bug é só foda de não tapete alguma coisa que eles podem estar falando diferente mas vamos ver que eu consigo achar já me deixei irritado já e não faz chu para mim não E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Ai, ai, ai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.